Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é professor Thomas e hoje nós vamos continuar nossas aulas de análise química quantitativa. No dia de hoje nós vamos falar sobre complexometria ou volumetria de complexação, uma metodologia analítica em que a gente tem uma utilidade muito ampla dentro de um laboratório, dentro de uma empresa. Então, antes da gente começar a falar da metodologia complexométrica, eu acho que cabe a gente fazer um adendo aqui sobre o que são complexos. Vocês provavelmente estão tendo aula de química analítica qualitativa onde vocês já devem ter visto complexos ou íons complexos. E, pessoal, é basicamente a mesma coisa. A gente está falando de moléculas orgânicas que vão se ligar a esses íons metálicos e a gente vai aproveitar esse fato para a gente poder fazer uma metodologia analítica. Então, nós conseguimos fazer análise de praticamente todos os metais, boa parte deles. Apenas os metais da família 1A não são possíveis de serem analisados por essa metodologia, através da complexação. Então, qual que é o princípio da técnica? Muitos metais podem formar complexos com compostos de aminocarboxílicos, exceto os metais da família 1A. Se os complexos tiverem uma grande estabilidade, podem ser analisados por essa metodologia. Para ocorrer a complexação, é necessária um metal central, no caso é o analito, e um ligante quelado. Essa palavra quelada é uma palavra que tem origem grega. Ela vem da palavra queles, e queles é uma tradução para dente. Então, quando a gente ouve a palavra quelado, na verdade, a gente deveria entender que a gente vai ser dentado. Então, o ligante que a gente vai estudar não é o único, mas o mais usado é o EDTA, que é o ácido etileno de amino tetracético. O nome e o PAC dele, pessoal, é um pouco mais complexo. Então, para deixar claro aqui, temos aqui a estrutura molecular dele, temos o nome e o PAC dele, 2, 2 linha, 2, 2 linhas, 2, 3 linhas, etano, 1,2 de nitrilo tetracético. Então, ele se mostra como esta molécula que está aqui à esquerda de vocês, a gente tem aqui três grupos, quatro grupos carboxílicos, que são os grupos que possuem um hidrogênio que é ionizável. Então, todos esses hidrogênios, eles podem ser dissociados na água e o que vai variar a dissociação deles é o pH, mas nós já vamos comentar isso. E um erro comum, um falso cognato que ocorre de maneira muito comum, é que muita gente acha que os metais que vão ser complexados por essa molécula, o EDTA, eles acabariam entrando no lugar desses hidrogênios, quando na verdade não. A molécula de EDTA é uma molécula que vai se torcer e vai englobar o metal dentro dela, conforme mostra esta figura aqui. Então, o que acontece? Ele é um ligante hexadentado, digamos que ele é, dizemos que ele é um ligante hexadentado, porque ele faz seis ligações com o nosso quelante. Então, tem uma ligação vinda do oxigênio, de cada um deles, os oxigênios que são, que foram, que perderam seus hidrogênios. Mas, duas ligações são feitas pelo par eletrônico que o nitrogênio tem. Não sei se vocês já viram, se já foi comentado antes, o nitrogênio ele faz três ligações do tipo prisma e em cima dele ficam dois elétrons que não se ligam a ninguém, porque essas três ligações que o nitrogênio faz, covalentes, elas já satisfazem a regra do octeto. Então, nós temos aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito elétrons. Enfim, então, é por isso que ele é chamado de ligante hexadentado. Aí, vocês notem aí que essa imagem, ela faz com que a molécula se torça em volta do metal. E aí, existem algumas características do próprio metal que vão fazer com que, possibilitando ou não a entrada desse metal dentro desse complexo, entre elas, eletropositividade, raio atômico, etc. Então, só continuando, é um ligante hexadentado que forma complexos na proporção um para um. Então, como eu disse, pelo fato dele não se ligar a esses oxigênios, não da forma como a gente espera que seriam as ligações oxigênio-metal provenientes de uma neutralização ácido-base, um mol de metal reage com um mol de EDTA, e não importa qual metal. Então, a proporção sempre sendo um para um, isso com certeza facilita os nossos cálculos. Os quatro hidrogênios ionizados competem com os metais que podem formar complexos e, por isso, o controle do pH é fundamental, uma vez que regula os hidrogênios iônicos do meio. Então, essa é, talvez, a parte mais importante da técnica, que é o controle que deve haver de pH. Então, esses hidrogênios que acabam competindo com o metal, eles acabam impedindo, permitindo ou não a passagem, eles acabam meio que selecionando que tipo de metal que entra dentro da molécula. Bom, usualmente os autores se referem ao EDTA pela sigla que nós vamos também chamar, vou, inclusive, aqui escrever para vocês, a sigla que a gente usa é H4Y, uma maneira que a gente tem de dizer que este é o ácido tetracético DTA, e o Y-4 seria correspondente ao ânion desse ácido, completamente desidrogenado, desprotonado. A forma Y-4 é a que propicia a maior formação de complexos, mas ela não é a única, porque da nossa desidrogenação desse ácido, nós podemos ter várias etapas. Então, a primeira etapa que é possível ter numa hidrólise seria um hidrogênio H3Y-, uma segunda etapa seria a segunda desidrogenação, hidrogênio H2Y-2, terceira etapa de desidrogenação hidrogênio H2Y-3, e a última etapa de desidrogenação H2Y-3, liberando o H+, e o Y-4. Então, todas essas formas, pessoal, elas podem formar complexos. O que acontece é que elas vão acabar meio que, por causa dos hidrogênios, complexando alguns tipos de metal, outros não. Então, isso varia muito. A forma totalmente desidrogenada, ela vai complexar basicamente quase todos os metais que são possíveis. Nós temos uma tabela que fala um pouquinho sobre isso. Então, temos aqui, peguei essa imagem aqui da internet, temos aqui uma tabela onde mostra a concentração de cada metal complexado com base no pH da minha análise, no pH em que o meu analito vai estar. Então, notem que, por exemplo, alguns metais, eles já começam a complexar logo no pH 1 aqui. Temos aqui um pH próximo do 1. E à medida em que a gente vai aumentando o pH, o número de metais também vai aumentando, até que chega o momento em que, aqui no pH 8 e, entre o pH 8 e o 10, nós temos os últimos metais, que é o cálcio e o magnésio. E aí, por uma questão de seletividade analítica, a gente tem condições, então, se a gente tiver um pH bem alto, de fazer uma complexação bem ampla. E isso pode vir a ser um problema. Então, essa seria uma das, talvez seja uma das primeiras, um dos primeiros alertas para o analista que for fazer essa análise, ele tem que checar, fazer uma análise qualitativa anterior para verificar quais metais estão presentes e quais metais podem consumir o ligante. Caso isso ocorra, ele precisa colocar um mascarante. O que é um mascarante? Ele precisa colocar um composto que vai formar um complexo com esses metais mais estável do que os metais fariam com o EDTA. Ou fazer uma separação analítica. Fazer lá a marcha analítica e você tentar separar os cátions e ânions, os cátions, os grupos analíticos dos cátions que estão interferindo da melhor maneira possível. Ok? Então, continuando. Falando sobre a importância do tamponamento, perdão pelo vacilo, né? Foi falado que o pH é extremamente importante para medirmos os nossos analíticos. Então, o pH tem um papel fundamental. E para a gente controlar o pH, veja, nós estamos usando um titulante que tem o caráter ácido. Então, para nós conseguirmos manter o caráter do pH, a quantidade de hidrogênios livres constante, nós precisamos do que a gente chama de uma solução tampão. O que é uma solução tampão? Ou, em inglês, buffer. é uma solução que tem dentro dela uma mistura de compostos fracos e sais vindo desses compostos fracos numa proporção em que o efeito do íon comum consiga equilibrar, manter o pH naquele mesmo patamar, mesmo que você tente gerar uma perturbação. Então, para a gente falar do efeito tampão, a gente precisaria, então, falar também um pouquinho da equação de Henderson-Rassel-Barr, que foi uma equação que nós vimos nas aulas passadas, que nós já falamos. Então, vocês conhecem a forma. Eu vou só fazer alguns cálculos aqui com vocês para a gente deduzir, fazer um exemplo de como que seria uma produção de solução buffer logo mais. O pH, durante todo o procedimento, precisa ser estável e, portanto, é necessário que seja adicionado um tampão de pH. O tampão deve ser adicionado em função do indicador, o titulante, ligante e o metal a ser complexado. Para determinar o cálcio e magnésio, o pH ótimo usando o negro de eriocromo T é 10. O cálcio mais 2 forma um complexo muito estável com um valor de estabilidade, um valor de K absoluto aqui de solubilidade na ordem de 5 vezes 10 à oitava. Então, ele é realmente muito, muito grande. Ele é ideal. Perdão, coloquei o oitava, pessoal. Décima. Mil perdões. E o magnésio, esse aqui é o cálcio, então, o magnésio, ele forma um complexo na ordem de 4,9 vezes 10 à oitava. Também extremamente útil. Por que que a gente, normalmente, quando fala de volumetria de complexação, nós falamos de cálcio e magnésio, pessoal? Simples. Nós falamos de cálcio e magnésio porque eles fazem parte de uma análise, uma metodologia analítica que é de suma importância para muitas indústrias que é o cálculo da dureza da água. O que que é a dureza da água? A dureza da água é o valor de carbonatos que aquela água tem, especificamente carbonato de cálcio, carbonato de magnésio, que são carbonatos que são insolúveis e eles acabam, por exemplo, em tubulações industriais que tem água, eles acabam por se incrustar nessa tubulação ao ponto de, inclusive, tampar por completo. Então, por exemplo, é muito comum dentro de tubulações industriais, dentro de empresas, grandes indústrias e médias indústrias, vocês terem caldeiras, que são máquinas térmicas que produzem vapor. Então, o cálculo da dureza da água para esse tipo de empresa é de suma importância, porque uma vez que a água tem um grande número de carbonatos, a probabilidade daquela tubulação entupir é alta. Entupindo, pessoal, entupir uma caldeira é um convite para o desastre, é um convite para, infelizmente, mortes. Então, é de suma importância. basicamente, todos os livros e instruções de manuais de caldeiras que vocês podem encontrar, eles vão pedir para que a análise seja feita da água de caldeira regularmente. E eles têm lá parâmetros limites que eles consideram máximos em que a gente pode ter. E uma das maneiras que a gente tem de tratar a formação de carbonatos é, inclusive, colocando o EDTA. Ok? Então, uma vez que eu expliquei o contexto do porquê que a gente costuma falar de cálcio e magnésio, que, enfim, é em função dos dos carbonatos que se formam, carbonatos, vamos ver como é que a gente produz essa solução tampão. Então, o sistema, ele vai ser dado, uma solução tampão, para um pH 10. Ok? pH 10. E, porque estamos lidando com uma solução, um pH básico, o nosso sistema tampão, ele vai ser formado por um composto fraco, que é o hidróxido de amônio e o sal dessa substância fraca, que é o cloreto de amônio. onde este é uma base fraca e ela vai estar em excesso. E este é um sal vindo dessa base fraca com ácido forte. Então, ele teria um pH ácido, a hidrólise dele é uma hidrólise no meio ácido, mas como eu vou ter, na minha solução, excesso de hidróxido de amônio, de amônio, o meu pH, ele vai ficar tamponado numa área básica. Então, a fórmula de Henderson-Rasselba, pH é igual pKa mais log da base sobre o sal. Concentração da base sobre concentração molar do sal. Então, o pKa que a gente usa, pessoal, o pKa, obviamente, é do hidróxido de amônio, que é 9,24. Então, fazendo as substituições, nós vamos ter o quê? Nós queremos que o pH seja 10, o pKa é 9,24 e log da base sobre o sal. Vamos isolar o log da base sobre o sal. Vou passar esse valor para o outro lado negativo. 10 menos 9,24 é igual log da base sobre o sal. Então, nós temos aqui que é 0,76 tem que ser essa razão. Log de base menos log do sal. Aqui eu já estou aplicando a propriedade dos logaritmos para ficar mais fácil se vocês quiserem, mas não é necessário. Não é necessário. Inclusive, eu vou trabalhar aqui inclusive aqui de uma maneira um pouco mais diferente. Eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou retirar o logaritmo de ambos os resultados elevando ambos os termos a 10. Vai ficar 10 elevado a 0,76 é igual a razão da base, concentração da base sobre a concentração do sal. E aí, pessoal, por que eu voltei nessa forma? Porque aqui vai me dar uma proporção, uma relação de valores. dessa reação, desse valor, eu vou ter o seguinte. Esse log aqui, pessoal, esse log aqui, ele dá 5, aproximadamente 7544 é igual a concentração da base sobre a concentração do sal. Então, como que a gente olha isso? Como que a gente olha esse cálculo? Se eu passar a concentração do sal para o outro lado, eu vou obter a expressão 5 vezes sal igual a concentração da base. O que isso quer dizer? Como que a gente observa isso? Isso quer dizer que a base ela vai ser 5,75 7544 vezes mais concentrada que o sal. Então, você vai ter que fazer um cálculo molar onde na sua solução tampão você vai ter uma concentração de mols no mesmo volume de 5,7544 mais base do que sal. Então, é a proporção que a gente costuma dizer é que você precisa, então, ter aqui deixando escrito para se ler e ficar fácil de entender que eu tenho que ter 5,44 vezes mais base do que sal. Se você seguir arrisca esses valores, eu sei que cortou, a gente inverteu o conteúdo, mas confie em mim, essa é a maneira correta de se observar isso. Então, você tem que ter 5,7544 4 vezes mais base do que sal e você vai ter, deverá ter uma solução tampão com pH no 10. Então, fica aqui a dica para vocês como que vocês podem fazer e se, por exemplo, em algum momento numa prova, no futuro profissional de vocês, vocês precisarem usar outro pH, é simples, o que vocês tem que fazer é substituir o pH aqui que eu coloquei pelo pH que vocês querem. Tudo bem? Bom, agora, pessoal, é o seguinte, essa parte da aula ela é um pouquinho mais complexa e ela vai exigir um pouquinho mais de atenção, né? Por quê? Nós já estabelecemos que o EDTA é quem vai complexar. Nós também já vimos, pessoal, que o EDTA se apresenta de várias formas diferentes, né? Aqui eu tenho cinco espécies totais, né? Uma, duas, três, quatro, cinco espécies que complexam metais, tá? E de acordo com a variação do pH da sua solução, uma espécie vai estar mais presente do que outra, tá? Então, para a gente saber como que a gente, como que tipo de espécie vai estar predominante uma faixa de pH, existe um cálculo a ser feito com base nas equações do equilíbrio químico, tá? Eu não vou colocar todos, todas as minhas passagens, até porque isso ia onerar muito o nosso tempo, mas eu vou me limitar aqui apenas a colocar algumas das constantes de equilíbrio e fazer alguns cálculos mais rápidos para vocês, tá? Então, nós temos o primeiro equilíbrio químico, gente, que vem do seguinte fato, a primeira desidrogenação, que possui um K1, vamos chamar de K1, vai ser produto dos produtos, o produtório dos produtos, dividido pelo reagente, concentração molar do reagente, para quem não sabe, conchetes, pessoal, é concentração molar, tá? Não é qualquer concentração, este K1, ele vale 1,02 vezes 10 elevado a menos 2, ok? A segunda desidrogenação, vai possuir um K2, aqui, a gente tem que colocar todos os valores, um K2 no valor acho que eu me enganei aqui, aqui é 3, e aqui, aqui não existe, é melhor apagar e fazer de novo, não, na verdade tinha acertado, tá? um K2 no valor de 2,14 vezes 10 elevado a menos 3, então, essas duas constantes mostram que o EDTA tem naturalmente uma, o que eu chamarei de uma dissociação leve, né? Ele pode ser considerado um ácido, primeira desidrogenação, pelo menos, podemos chamá-lo de um ácido moderado, né? não exatamente fraco, porque um K2, uma constante de dissociação de 10 a menos 2, na ordem 10 a menos 2, já não é algo tão desprezível, né? E as outras, pessoal? São desidrogenações que já vão ocorrer em faixas de pH bem mais elevadas, temos um K3 aqui então de na ordem de 6,92 vezes 10 elevado a menos 7, menos 7, já é fraco e por último a última desidrogenação onde eu vou ter a minha espécie totalmente desidrogenada ou seria o meu K4 muito, muito raro de acontecer, né? A gente precisa estar com um pH muito elevado, que é a ordem de 5,5 vezes 10 elevado a menos 11, é muito fraco mesmo, tá? Então, eu não vou fazer todos os cálculos, eu já fiz na verdade, já fiz aqui no meu caderno, mas eu não vou fazer todos eles, só vou mostrar rapidamente algumas passagens matemáticas que eu acho que são interessantes e que podem ajudar vocês aí no futuro, tá? Aliás, se vocês no futuro precisarem disso, me avisem, mandem um e-mail para mim, mandem uma mensagem e eu posso fazer um vídeo só sobre todas as passagens passo a passo, tá? Geralmente, se um tema, o passo a passo dessas montagens, ele é um tema mais de universidade, não acho que combine muito com o curso técnico, não todas elas, né? Algumas eu acho que são interessantes, mas daí a gente pode dizer que a gente meio que não precisa. Pessoal, se nós somarmos todas aquelas equações aqui, se eu fizer uma soma cancelando o que aparece de um lado e aparece do outro, eu vou ter uma reação global conforme mostra aqui, quatro hidrogênios mais y menos quatro, né? E aí, se eu fosse calcular um K globalizado, vou chamar de K' para essa dedução, eu diria que o meu K' seria, então, concentração de hidrogênios elevado à quarta potência, porque o coeficiente estequiométrico é quatro, vezes concentração do íon do EDTA dividido pelo produto, pelo reagente, tá? Como que calcula esse K' pessoal? Basicamente, gente, esse K' pessoal, ele é ele é a multiplicação de cada uma das constantes, tá? Multiplica-se K1 vezes K2 vezes K3 vezes K4, tá? Isso seria a constante K de dissociação para a formação do íon totalmente desidrogenado do etileno de amino tetracético e a liberação dos quatro hidrogênios, tá? Se vocês fizerem esse cálculo, pessoal, eu não vou fazer, mas se vocês fizerem esse cálculo, vocês vão observar que esse valor, que vai dar aqui, ele é muito pequeno, ele tende a zero, ele tende esse valor aqui que a gente acharia, né? Que seria esse cá, ele tende a zero, por quê? Notem, a gente tem, só multiplicando as potências, né? Nós temos 10 a menos 2 vezes 10 a menos 3 vezes 10 a menos 7 vezes 10 a menos 11. Se eu só olhar pelo ponto de vista das potências, né? Das bases que elas compartilham, eu vou somar todos os expoentes, fica menos 2, menos 3, dá menos 5, menos 7, menos 12, menos 11, dá menos 23. É muito, é muito pequeno, tá? Então, não tem muito, não tem muito sentido. A gente vai chegar com valor preciso, porque eu fiz, de novo, eu fiz todos os cálculos referentes, e eu tenho esse valor numa planilha de Excel que eu já vou mostrar para vocês. Mas, para dizer que, né, é inútil, não vou chegar a tanto. Por que que a gente não precisa também perder tanto tempo com isso? Porque é o seguinte, na realidade, o EDTA, ele vai existir numa solução em todas as 5 formas conforme eu mencionei, tanto na forma menos hidrogenada como nas outras, tá? Eu vou ter, então, o EDTA, graças aos equilíbrios que eu vou ter de cada uma dessas desidrogenações, eu tenho dentro do meu do metrômeu elemeyer, todas essas espécies existindo ao mesmo tempo. Lógico que não em concentrações iguais, mas todas elas coexistem ao mesmo tempo, tá? Então, de que forma que a gente faz o cálculo do EDTA, né, que é a concentração de EDTA que existe? A gente costuma escrever, eu já vi em livros escrevendo assim, dizendo CA, eu não gosto muito de CA para dizer que é a concentração do ácido, porque CA parece cálcio, então, em lugar de usar CA, eu vou escrever C índice EDTA, como sendo a concentração dos, de todos os EDTAs, ou as frações dos EDTAs, né, de cada uma dessas espécies que eu tenho aqui, dentro do como sendo os EDTAs passíveis de fazerem um complexo, tá? E é basicamente isso, tá? A concentração de EDTA, ela vai ser dada pela soma das concentrações no equilíbrio de cada uma das espécies que eu tenho. ok? Então, nós temos aqui as quatro concentrações possíveis. Ah, professor, eu fui estudar, peguei uma apostila, um slide, e estava falando de uma coisa super esquisita que era um H5Y+, H6Y+. É... Pessoal, vou deixar bem claro, tá? Essas duas formas que vocês vão ver aqui, elas não são úteis para a gente. Por quê? Essas formas elas só vão aparecer em pHs menores que 1,2. Então, quando o pH for menor que 1,2, o que que acontece? Os nitrogênios desta molécula, como o meio está hipersaturado de hidrogênio, eles vão fazer uma ligação de hidrogênio com excesso de hidrogênios. Então, o que que vai acontecer? Vai acontecer que eu vou ter aqui, né? Em vez de ter o meu metal, eu vou ter um hidrogênio a mais, talvez o ideal seria fazer aqui, né? Um hidrogênio a mais que é atraído pelo par eletrônico que eu tenho é... que eu tenho do nitrogênio. Então, imaginem que vocês vão ter um hidrogênio se aproximando desse par eletrônico aqui, ok? Uma ligação que ela é até forte, né? Ligações de hidrogênio ela é forte, ligação de hidrogênio ocorre com os átomos de nitrogênio, oxigênio e flúor, né? Então, ela é até relativamente forte, mas não praticamente, se nós voltarmos aqui na nossa... na nossa... na nossa tabela de metais que podem ser analisados, vocês vão ver que abaixo do 1,2, pessoal, praticamente não existem metais ou não existem metais que são interessantes de serem analisados nessa faixa de pH. Tá? Então, eu sei que essa forma existe, ela possui uma constante ela até deveria entrar na conta, mas praticamente para a nossa situação ela não é útil. Tá? Então, isso daqui vocês até podem observar, mas não vale a pena. Tudo bem? Então, como que a gente faz esse cálculo? Como que a gente faz esta... o cálculo da quantidade de EDTA que seria possível de se obter complexada, né? Por... para cada faixa de pH. Tá? Então, o que que eu vou fazer aqui, pessoal? Eu vou vir com todas as... eu vou rearranjar as equações que nós havíamos feito do equilíbrio de uma maneira que seja interessante para a gente para a gente poder observar observar como que ocorre esse cálculo. Tá? Então, por exemplo, já foi descrito apenas fazendo um rearranjo matemático, tá? Que a concentração do acetato vai ser K1, K2, K3, K4 que multiplica a concentração do ácido sobre hidrogênio mais 4, hidrogênio mais 1 elevado à quarta potência. Esse K1, K2, K3 e K4, ele dá lugar aqui, né? Ao nosso que a gente chamaria de K' que eu escrevi aqui, né? se a gente pudesse gerar uma constante única. Tá? Essa é a primeira forma. A segunda forma rearranjada que nós teríamos seria agora K1, K2, K3 que multiplica H4Y sobre concentração de hidrogênios elevado ao cubo. E aqui nós teríamos K1, K2 que multiplica a concentração do ácido sobre a concentração de hidrogênios elevado ao quadrado K1 que multiplica a 1. Tá? Bom, então tá aqui, nós temos as equações do equilíbrio que eu havia descrito, cada uma delas aqui, já feitas as substituições e rearranjos matemáticos, tá? Vocês podem estar notando que eu usei aqui o troquei de lugar, né? Passei a deixei em função de cada uma das espécies e passei a concentração do ácido concentração analítica do ácido isoladas para cima, né? Tudo isso com o intuito de fazer o que? Isolar cada uma dessas espécies que nós temos aqui, ok? Então, fizemos isso, esses valores, né? Passam multiplicando, o hidrogênio passa dividindo, né? Cada um deles, aqui, conforme a gente aumenta, a gente dá sequência, né? O número de hidrogênio se acumula, então, aqui eu tenho um hidrogênio, aqui eu tenho dois, né? Aqui somam-se dois, né? O hidrogênio da primeira e da segunda, aqui somam-se três, tá? Aqui somam-se os quatro hidrogênios, tá? Por isso que, respectivamente, eles estão elevados à quarta, à terceira, à segunda, e aqui, no caso, a primeira, tá? Então, se nós dissermos, dissermos, né? Que a concentração do meu, do meu EDTA, é, do meu EDTA, ela, é essa expressão aqui, se eu conseguir, espero conseguir, aí, consegui, deixa eu só agrupar, fica mais fácil, pronto. se eu determinar que a concentração é a soma de cada uma das concentrações e substituir cada um desses valores pelos valores que eles representam na cinética, então, então, vejam, cada um dos valores aqui, né? Então, esse aqui é para esse, esse, para esse, este, para este, e este, para este, eu vou ter uma expressão interessante, ela é um pouco comprida, mas, de novo, né? Vai ficar melhor. Aí, eu peço para vocês terem um pouquinho de paciência, aguardem e confiem. Ok? Então, eu posso escrever essa expressão, pessoal, vou ter que escrever pequeno, porque ela é realmente grande. Então, fica como? K1, K2, K3, K4, concentração de H4 sobre Y, sobre H elevado à quarta, mais K1, K2, K3, K4, concentração de H4Y sobre H3, mais K1, K2, concentração de H4Y sobre elevado ao quadrado, mais e, por fim, K1, eu vou selecionar tudo aqui, melhor, vir aqui de baixo, isso, eu dou um control C, e a gente agrupa tudo, muito bem, e a gente coloca aqui embaixo no próximo slide, aproveitar até para a gente diminuir um pouquinho, né, e diminuir um pouquinho só para um pouquinho mais espremido, um pouquinho mais espremido, então, está aí, agora, pessoal, o que que é aquela, que cálculo é esse, que a gente costuma fazer, a gente costuma usar o seguinte conceito, né, que, a gente chama de, chamamos, para começar, que eu vou, eu vou fazer uma, uma nomenclatura aqui, né, vou, manter um nome aqui, vou dizer o seguinte, vou chamar de alfa, pessoal, isso é clássico, tá, em todas as bibliografias também fazem a mesma coisa, vou chamar de alfa 4, a parcela dos íons de H, de Y-4 que nós teremos, que é o íon tetracetato totalmente desprotonado, tá, então, como que vai ocorrer? é, eu vou fazer o seguinte, eu vou dizer que, antes, vou fazer o seguinte, eu vou tirar o mínimo múltiplo comum, de toda essa bagunça aqui, só para facilitar o cálculo, dizendo que o mínimo múltiplo comum, aliás, o máximo divisor comum, o MMDC, não, MDC, máximo divisor comum, é, concentração de hidrogênios elevado à quarta, e vou fazer esse cálculo para cada um deles, então, vai ficar, a concentração do EDTA, dividido por 1, esse valor dividido por 1, vezes esse, dá ele próprio, a concentração de hidrogênios elevado à quarta, dividido por concentração de hidrogênios elevado à quarta, é 1, vezes o numerador, é o próprio numerador, mais, concentração de hidrogênios elevado à quarta, dividido por concentração de hidrogênios ao cubo, é concentração de hidrogênio, então fica, K1, K2, K3, vezes, concentração de hidrogênios, H4Y, mais, este, este por este, dá, concentração de hidrogênios ao quadrado, então fica, K1, K2, concentração de hidrogênios ao quadrado, multiplica, concentração do ácido, mais, fiquei sem espaço aqui, vamos, vamos consertar esta besteira, mais, concentração de hidrogênios à quarta, dividido por concentração de hidrogênios, é concentração de hidrogênios ao cubo, então fica, K1, concentração de hidrogênio ao cubo, vezes, concentração do ácido, quase que não dá, então como eu coloquei um mesmo denominador comum para todos eles, eu não preciso usar mais esse denominador aqui, ok? Então dessa forma, eu tenho a seguinte expressão, que a concentração do EDTA, vezes concentração molar de hidrogênio H+, ao quarta, vai ser igual, todo esse numerador, porém, notem pessoal, que eu tenho aqui, um item em comum, eu tenho, o mesmo fator em todos os termos, tá? Isso quer dizer que eu posso colocar ele em evidência, vou colocá-lo em evidência, para facilitar os nossos cálculos, tá? ele que multiplica, abre parênteses, só mudar a cor da caneta, ele que multiplica, K1, K2, K3, K4, mais, K1, K2, K3, concentração de hidrogênios, mais, K1, K2, concentração de hidrogênios, a segunda, mais, K1, concentração de hidrogênios, tá? Elevado a terceira, fecha parênteses. Por que que eu coloquei ele em evidência? Porque agora, ele vai dividir, ele vai passar dividindo, para o outro lado. Então, concentração de EDTA, vezes, a concentração de hidrogênios, a quarta, dividido pela concentração do H4Y, vai ser igual a tudo isso daqui. Eu fiz isso, pessoal, por um motivo, é, por uma questão de facilidade, pessoal. Por uma questão de facilidade, eu vou dar um apelido para isso, vou chamar, vou dar um nome, para facilitar a minha, a minha vida, e a de vocês também. eu já vi alguns livros, escrevendo isso, descrevendo isso como beta. para mim, tanto faz, para falar a verdade, como que eu vou dar nome. Então, por causa disso, eu tenho o hábito, o costume, de chamar isso tudo aqui, pessoal, todo esse termo aqui, eu vou chamar de K final, porque, é o quanto que vai representar, e a gente vai usar muito isso daqui, tá? Então, eu posso escrever assim, concentração do EDTA, vai ser, vezes, concentração de hidrogênios a quarta, sobre, concentração, analítica do EDTA, é igual, então, vezes, é igual, eu vou chamar de um KF, mas já vi gente escrevendo aqui, beta, né, beta, já vi gente colocando K', tanto faz, eu vou chamar de KF, vou chamar de KF só, tá? Acabou colocando, um, uma coisinha a mais aqui, que eu não gostaria, mas tudo bem, vou deletar aqui de novo, e vou escrever aqui, só para não, não causar confusão, K, índice, F, tá bom? Então, toda vez que aparecer KF, gente, entendam, que o KF, é tudo isso daqui, ó, que eu escrevi, tá? E vai aparecer várias vezes, então, eu realmente fiz isso para a gente, é, ir mais rápido, tá? se a gente dizer que isto aqui é KF, eu posso descrever que a concentração do EDTA, e agora eu vou isolar esse valor, porque eu preciso conhecer o que é esse valor aqui para a gente, ele vai ser o que? Ele vai ser o KF, que eu mencionei no slide anterior, vezes a concentração analítica de EDTA, dividido pela concentração de hidrogênios elevada à quarta. E, eu também tinha mencionado, pessoal, o alfa, o que é o alfa? Alfa 4, né? Alfa 4, ele é um valor que a gente dá, ou é usado para representar, a porcentagem que nós temos do Y a menos 4, alfa 4, tá? Ou seja, do meu íon acetato, do meu íon EDTA, né? E, tirando de amino tetracético, desprotogenado, ou seja, desidrogenado, sem hidrogênios, tá? E, ele é feito numa razão em que alfa 4 é igual a esse Y a quarta, Y a menos 4, dividido pela concentração de DTAs possíveis de serem, de se complexarem. então, uma vez que eu, eu tenho, esse, essa relação, que é, a fração, desse Y a menos 4, eu, se eu voltar, alguns slides, eu vou ver aqui, que eu tenho, uma, uma cinética, que já me explica, esta situação, que é essa aqui, tá? Nós vamos usar isto, né? Pra entender, como que a gente pode substituir. Então, no lugar, de eu escrever, é, de eu escrever, Y a menos 4, se eu levar em consideração que Y a menos 4, e agora eu só vou, copiar, o que tava lá naquele slide lá, tá, pessoal? Y a menos 4 é K1, K2, K3 e K4, multiplicado, H4Y, sobre, concentração de hidrogênios elevada à quarta, e eu substituir, então, este valor, aqui, né? E usar este conceito, nesta equação, nós vamos ter o seguinte resultado, α4 vai ser, K1, K2, K3, K4, que multiplica, vou fazer um pouquinho mais pra baixo, aqui, K1, K2, K3 e K4, que multiplica, H4Y, sobre, concentração de hidrogênios à quarta, dividi, opa, desculpem, dividido, pelo, quanto que vale, o, CA, aqui, quanto que ele vale, ele vale, isso aqui, então, vou usar isso aqui, aqui no meu denominador, tá? Vou substituir, este cara aqui, Então, ele vai ficar, desta forma, vai ficar, o KF, que multiplica, a concentração, do ácido, sobre a concentração, de hidrogênios, elevada à quarta, então, notem que eu tenho o mesmo número, no numerador e no denominador, ou seja, eles se cortam, então, o meu α4, pessoal, ele nada mais é, do que, a concentração, que a gente chama de, K', né? É aquele K', dividido, pelo KF, tá? Quem que é K', mesmo? K', é, opa, K', é, K1, multiplicação, K1, K2, K3, K4, ele é quase zero, e KF, quem que é? KF, é todo, esse conjunto, de números, aqui, tá? Então, pessoal, uma forma que a gente tem, de trabalhar com α, que é, usando esse conceito, né? Agora, falando em termos numéricos, tá? Em termos numéricos, é, dizer o seguinte, que a concentração, vindo diretamente dessa fórmula aqui, tá? A concentração, de, íons, de, etileno de aminotetracético, é igual, ao alfa, vezes, a concentração de EDTA, tá? Concentração de EDTAs, que podem, formar, complexos, ok? E, nós temos que, um número, que aparece em diversas bibliografias, que é o seguinte, este produto, ele deve ser maior, do que 10 elevado a oitava, obrigatoriamente, tá? Então, pra você ter uma metodologia analítica, viável, para EDTA, o produto do alfa, vezes a concentração, do, seu EDTA, ele tem que ser valor, um valor maior, do que 10 elevado a oitava, ok? Então, vou dar um exemplo, pra vocês, né? A constante, que nós temos, do, do cálcio, que nós, estabelecemos aqui, nos slides anteriores, só um momento aqui, pra passar vergonha ao vivo, e achar, aqui, é de 5 vezes 10 à oitava, e o alfa, para um pH, pH igual a 10, o alfa, ele vale, 0,35, pera só um pouquinho, gente, eu tenho esse valor exato aqui, vou pegar, ele vale, aqui, ele vale, 35, 48, só confirmando, 35, 48, tá? eu alterei um negócio aqui, que eu não queria, acabei desenhando, coisas que eu não deveria, mas tudo bem, vamos ver se, nada altera aqui, voltei demais, voltei demais, então, tá aí, ele vale, 35, 48, vou até copiar, esse valor aqui, opções de colar, e eu vou colar, esse valor, aqui, para a gente, é deletar esse, para a gente ver, aqui, para o pH 10, ele vale, 35, 48, e, se nós fizermos, esse cálculo, multiplicarmos, esse valor, pela constante, nós vamos obter, pegando a nossa calculadeira, aqui, gente, nós vamos obter, quem? 5, vezes, 10, elevado a oitava, vezes, ponto, 35, 48, 0, 5, aliás, 10, oitava não, perdão, 10, a décima, segunda vez, que eu cometo o mesmo erro, então, nós vamos ter, aqui, um vírgula, produto, aquele produto lá, alfa, vezes, a concentração, ele vai ser igual, a 1,77, 40, 0,25, vezes, 10, elevado a oitava, então, desculpa, elevado a décima, então, ele, com certeza, atende os requisitos necessários, passou, safe, para a gente poder, fazer essa análise, tá, então, e como é que a gente trabalha com esse alfa, né, então, como eu disse para vocês, eu fiz todos os cálculos, na verdade, deu até um pouco de trabalho, não é que foi difícil, mas foi um pouco trabalhoso, mas eu fiz todos os cálculos, fiz aqui no Excel, tá, é, os valores, e, criei aqui uma tabela, e, coloquei essa tabela nesse gráfico, tá, depois eu vou explicar um pouquinho, que eu fiz uma, uma malandragem aqui, depois eu explico para vocês, eu criei aqui, então, descobri o valor de K, alfa 1, alfa 3, alfa 4, alfa 2, alfa 1, esse alfa 0 aqui é uma malandragem, depois eu explico, tá, considerando quanto que são as espécies, tá, e eu coloquei ele aqui no nosso slide, no nosso slide, pessoal, tá aqui, né, fração das espécies de EDTA por pH, então, nós temos aqui uma faixa de pH variando de 0 até 14, e, para cada alfa, pessoal, ele tem uma curva aqui, né, então, observem que, no pH 8, por exemplo, a espécie predominante que eu tenho, é essa aqui, né, visualizem que lá no 8,2, o meu EDTA, ele vai estar no alfa 3, quem que é alfa 3? O alfa 3, pessoal, alfa 3, ele fala, ele calcula a quantidade, né, a fração desse composto aqui, tá, alfa 4, já foi falado, ele fala sobre o, o ânion do tetracetato desidrogenado, a alfa 2, ele fala das concentrações, né, a probabilidade das concentrações, de H2Y-2, de H2Y-2, alfa 1, fala desse HY-, H3Y-, e o alfa 0, ali está 0, alfa linha, né, alfa 0 linha, mas ele falaria sobre o H4, é, H4Y, tá, e, o que que nós temos aqui, então, nesse gráfico, né, observem como que as espécies, em cada faixa de pH, você tem a predominância de uma espécie, e a queda, em função da próxima que está vindo, né, então, se eu somar todas as linhas verticais aqui, a soma de todos esses valores, ele tem que ser 1, tá, se eu pegar, por exemplo, imaginem aqui, ó, é, um, imaginem aqui um pH, por exemplo, 3, tá, é, só um instantinho, um pH 3 aqui, tá, no pH 3, eu vou ter uma pequena quantidade do alfa 3, eu vou ter uma pequena quantidade do alfa 4, e quando eu digo pequena, é pequena mesmo, ok, vou ter uma boa parcela de, do meu, do meu alfa 2, e vou ter também uma boa parcela do meu, é, alfa 1, tá, e uma pequena parcela do meu alfa 0, tá, aqui, então, se eu somar todas essas partes, eu vou acabar tendo o valor de 1, ok, isso ocorre no gráfico inteiro, porque é um gráfico de fração de espécies, né, a gente está observando qual é a predominância, a maior quantidade de cada espécie em determinado momento, tá, de novo, de novo, ai, professor, eu vi que tinha o, o H5, o, 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 Y mais, e H6, Y mais 2, pessoal, essas espécies, elas estão, de novo, pra cá, né, abaixo do pH, é, 1, pra cá, pouca utilidade tem pra gente, tá, tô, tô desconsiderando mesmo, tudo bem, me processem, então, o que que temos de importante pra gente falar desse gráfico, né, que a gente consegue observar vários pontos de equilíbrio, por exemplo, existe um equilíbrio em cada intersecção aqui, de cada uma das minhas, é, de cada uma das minhas linhas que interseccionam, quer dizer, é o momento em que a equação, a reação, ela vai tender da esquerda pra direita como da direita pra esquerda, né, então, pra cada uma dessas, desses pontos em comuns que eu tenho, eu tenho um pequeno equilíbrio, né, os mais importantes, óbvio, são esses equilíbrios que estão aqui, ó, são superiores, né, estão daqui pra cima, tá, isso é um ponto interessante pra vocês, se vocês algum dia quiserem estudar mais a fundo, mais profundamente, esse assunto é legal, tá, bom, então temos aqui que o alfa 4, pessoal, ele só se pronuncia, ele só começa a aparecer depois do pH 8, tá, e, nesse meio tempo, ele meio que, entre o 8 e 10, nós temos uma quantidade de Y menos 4 e uma grande quantidade de HY menos 3, são eles que vão acabar complexando o cálcio magnésio, tá, então, se vocês quiserem, se vocês precisarem, acharem importante, eu tenho essa planilha aqui feita por Moa e mostra as concentrações de cada um, então, o que vocês estão vendo aqui, gente, esse número aqui, é a concentração desculpa, a fração daquela espécie naquele meio, né, tudo bem? Aquela parte que eu falei que eu ia explicar o que é o alfa 0 linha é porque, a bem da verdade, como nós, eu não trabalhei com essas formas que são o H5Y mais e H6Y mais 2, eu não, nem tenho as constantes de equilíbrio deles, eu fiz uma mutreta matemática onde eu somei alfa 4, alfa 3, alfa 2 e diminui e alfa 1 e diminui de 1 para exemplificar o resultado em alfa 0 linha. Deu mais ou menos certo, tá, alfa 0 linha para a gente não tem nenhum valor, é só para o gráfico não ficar estranho ou diferente daquilo que vocês veem nos livros, mas, tá aí, tá apresentado para vocês. Tudo bem até aqui? Bom, então, dando sequência, gente, não muito há para se falar a não ser a respeito de como que se calcula as frações para cada um deles, né? Então, eu vou colocar aqui, pessoal, as frações que nós temos para alfa 3, alfa 2 e alfa 1. Então, calcular naquele gráfico ali, tá, o algoritmo que calcula alfa 3 vai ser K1, K2, K3 que multiplica concentração de hidrogênios sobre o Kf, tá, alfa 2 será K1, K2, concentração de hidrogênios ao quadrado sobre Kf e alfa 1 seria K1, concentração de hidrogênios ao cubo sobre Kf e o alfa 0, pessoal, que é o que a teoria traz para a gente, né? A gente sabe que na prática não é isso, mas o que a teoria traria para a gente que seria concentração de hidrogênios ao quadrado sobre Kf, ao quadrado não, a quarta. O que é importante disso, pessoal? Importante é o seguinte, a medida em que o pH vai subindo, a hora que o pH começa a subir, quer dizer que a concentração de hidrogênios começa a descer, certo? quanto mais alto o pH menor são os hidrogênios que eu tenho na minha solução. E observem que esses expoentes, uma vez que estão numa base que é um número menor que 1, entre 1 e 0, no caso, é um número muito pequeno, próximo de 0, o numerador, pessoal, ele começa a ser, se tornar 0. Então, todos esses casos aqui, à medida que o pH vai subindo, cada vez mais esse valor se aproxima de 0. Ao passo que todos eles, num pH muito alto, eu vou ter uma simplificação, um arredondamento, vamos dizer assim, quase, de que eu vou ter 0 por Kf. Bom, gente, 0 dividido por qualquer número é 0. Então, quem de fato vai apresentar quem de fato que vai existir quando o pH for muito alto? Quem vai existir é o nosso α4, que nós vimos que é o K'. Quem que é K'? K1, K2, K3 e K4. Notem que o pH não influencia aqui, porque esta partícula multiplicativa que está presente em todos não existe para α4. Então, um pH muito alto, como, por exemplo, é o pH 12, pH 10, etc., praticamente não existe influência. Tudo bem? Então, está aqui explicado para a gente como que o pH influencia na análise da complexometria. Então, cada uma das espécies, resumindo, cada uma das espécies vai se ligar com uma das espécies, vai ter preferência para ligar mais com uma das espécies, uma vez que a quantidade de hidrogênios no meio vai competir com o cátion que está entrando dentro da molécula. bom, sobre o indicador, ok? Então, um indicador, pessoal, que a gente usa é o negro de eriocromo T. Tá? Um indicador. Existem vários indicadores, inclusive, vários titulantes, vários indicadores. Tá? Para o nosso experimento, nós vamos usar o negro de eriocromo T. Tá? Ele só parece negro porque é um sal, uma substância sólida muito escura, mas quando você coloca ele na solução, ele torna-se azul. Tá bom? Então, em análises complexométricas, o indicador é adicionado em pequenas quantidades pois ele complexa uma fração dos metais. O excesso leva a erro analítico. Então, a gente coloca, a gente costuma dizer que a gente coloca uma ponta de espátula do indicador na complexometria. Tá? Bem pouquinho mesmo. A mudança de cor se dá pelo indicador possuir estabilidade menor que o ligante. Então, o que acontece? Que a chave lógica de todo esse essa metodologia analítica. O complexante, que é o EDTA, ele tem uma estabilidade maior que o indicador. Você coloca o indicador e os metais vão se complexar com o indicador. Quando você coloca o complexante, como a estabilidade do complexante é maior, você vai, à medida que as gotas forem caindo, você vai buscando todos os cátions que estão livres. Quando acabou os cátions que estão livres, ele vai começar a consumir os cátions que estão complexados com o indicador até que você termina de complex... Você termina a complexação entre o indicador e o metal, o analito, e você só tem a complexação do EDTA com o analito. E quando você tem esse fenômeno, ele tem uma coloração diferente. a mudança de cor se dá pelo indicador possuir uma estabilidade menor que o ligante e possuir uma coloração diferente quando está livre. Se eu não me engano, acho que é um rosa, um roxo, alguma coisa assim, vocês sabem que eu sou ruim para cor. O Vogel, sexta edição, página 211, lista possíveis indicadores metais, faixas de pH e mudanças de cor e também lista uma série de outros titulantes que são de aminoacéticos, não exatamente o EDTA, mas tem CGCA, CGTA, tem vários outros lá, que vale a pena a gente conhecer. Tudo bem? Bom, todas as bibliografias que foram faladas, todas as recomendações que foram dadas no início do semestre, elas continuam valendo. O Bacan tem descrito essa metodologia que ela é clássica, todos os livros basicamente vão ter. O Bacan tem, o Daniel Harris tem, o Vogel tem, o Corbaus Sartori tem, de novo, o Corbaus Sartori é uma bibliografia que tem mais receitinha de bolo, é legal para laboratório, mas ela é meio ruim porque ela não explica nada, ela só fala o que você tem que fazer, como você tem que trabalhar. E é isso, agora a gente vai ver a parte dos cálculos. Cálculos. Então, cálculos. Pessoal, não existe nada mais simples do que o cálculo da complexometria, porque já foi dito que um mol do complexante EDTA complexa um mol de qualquer metal, independente de qual ele seja, claro, exceto os da família 1A. pessoal, então, se um mol é um mol, pessoal, a gente pode usar aqui, sem dúvida, sem problemas de ser feliz, sem medo de ser feliz, M1V1, M2V2. Tá? E aí, lógico, né, se você quer encontrar a concentração do seu metal, você pode isolar M2. E aí, temos que M2 vai ser M1V1 dividido por V2. Uma outra forma que ela é útil para a indústria, de que forma que é útil? Ela é útil porque, lembra, a gente, aquele parâmetro de dureza da água é meio que importante, então, uma outra forma que a gente tem é expressar a concentração em porcentagem de cálcio ou porcentagem de carbonato, tá? Carbonato de cálcio. Muito comum, tá? Nesse caso, as duas formas devem ser alteradas, M2V2 vezes 40 gramas por mol, que é o equivalente grama do cálcio, dividido pela massa da amostra, tá? Vezes um fator de correção aqui de 1 litro para 1.000 ml vezes 100%, tá? E a porcentagem de carbonato de cálcio, você usa a mesma fórmula, só que você usa o equivalente grama do carbonato, que é 100 gramas por mol, tá? Dividido pela massa da amostra, ok? Vezes o fator de correção, vezes 100%. Dessa forma, pessoal, esses fatores de correção que estão aqui, eles nos permitem que o volume que seja colocado nessa fórmula seja em ML, então já tem uma transformação de unidades, tá? Então, um exemplo qualquer, tá? Vamos supor que vocês tenham feito um exercício exemplo aqui, né? Vocês tenham feito uma solução de EDTA e que ela tem uma concentração 0,2 molar, tá? E você consumiu na sua bureta, você consumiu na sua bureta, vamos chutar um número aí, vamos de 15 ml, e que você tenha colocado um volume de 20 ml de amostra, tá? Pegou 20 ml, pipetou, colocou no Alemai, aí você foi lá, pegou um pouquinho do seu negro de iriocromo-T, colocou o negro de iriocromo-T, na verdade, vocês me perdoem pelo vacilo, vocês primeiro tamponaram, tamponaram a amostra, colocaram lá uns 5, 6 ml da solução tampão para deixar no pH 10, tá? Aí, aí sim, colocou um pouquinho do negro de iriocromo-T e vocês obtiveram um valor de 20 ml de bureta consumida, né, de, desculpa, 20 ml de amostra e 15 ml de bureta consumida. Vou escrever aqui para não esquecer. Como que a gente faz o cálculo? Simples, a porcentagem de cálcio ou de carbonato de cálcio vai ser 0,2 molar, né, mol por litro, vezes V2 que é 15 ml vezes 100 gramas por mol dividido pela massa da amostra. Ah, eu não tenho a massa da amostra. Pessoal, é água, tá? 20 ml está muito próximo, tá? Muito, muito próximo de ter a densidade igual a 1, tá? Bem próximo mesmo. Isso se nós estamos falando de água torneral, né, água corrente, água comum. Então, esses 20 ml, pessoal, vocês podem traduzir como 20 gramas, tá? Se você souber que a sua água tem uma densidade diferente, porque tem algum aditivo lá que altere, meça a densidade, por favor, tá? E faça o cálculo para descrever o valor em massa. Então, vezes 100%. Então, daqui, a porcentagem de cálcio, de carbonato de cálcio, que a gente vai ter, é, será, notem que é uma unidade adimensional, né, nós vamos cancelar todas as unidades de medida, né, que aqui, isso aqui é mol por litro, tá? Faltou vezes mil, né, deixa eu fazer aqui pequenininho, um litro sobre mil ml, vezes 100%, pronto. Tá aqui. Então, aqui vai ser mol por litro, né, mol por litro, corta com mol e por litro, tá? É, por mol e litro, ml corta com ml, gramas corta com gramas, é uma unidade completamente adimensional. Então, fica 0,2 vezes 15, vezes 100 gramas, vezes 100, vezes 100 novamente, dividido por 20. tá? E dividido por mil. Então, minha porcentagem é de 1,5%. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido. Por hoje é só. nós vamos aplicar algumas questões para que vocês possam treinar todo o conteúdo que vocês absorveram. Vou permanecer online durante o período da aula para esclarecer qualquer dúvida. Então, ficamos por aqui. Um grande abraço e até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.